O item número 10 é o PL805 de 2017, do vereador Gilberto Natalini, cota do vereador Gilberto Natalini, vereador Reis, vereadora Sônia Bofeu dos Vereadores. Dispõe sobre a criação do Parque do Bixiga e da... Várias da discussão em votação em votação, os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado com o registro de voto contrário. Valeu, Natalini! Eu quero agradecer aos colegas que nos ajudaram a aprovar, todos, todos. Mesmo aqueles que discordaram, que tiveram a gentileza de declarar o voto, mas não obstruir a votação. É importante falar isso. Segundo lugar, presidente, eu queria dizer que aqui, presente, está o Zé Celso Martínez. Zé Celso. E está também, presidente. Presidente, turma, olha a lista de apoiamento. São 116 entidades, 116 entidades que apoiam, que assinaram, inclusive a Igreja da Quirupita. E também são 22 vereadores coautores do projeto. Muito obrigado. Viva São Paulo! Viva o Teatro! Quero também cumprimentar ao Zé Celso Martínez Corrêa e a todos os amigos do teatro e amigas do Teatro Oficina para que tenhamos o Parque do Bexiga. Parabéns, vereador Gilberto, Natalini e todos que assinaram esse projeto importantíssimo para a vida cultural de São Paulo e de todo o Bexiga. Querido Zé Celso e a todos vocês. Um beijão, um abraço a todos. Obrigado também por comentar o magistrado. A luta não acabou, agora é a sanção. É uma parte difícil. É um momento decisivo para São Paulo e para o mundo, porque trata-se de um parque com muitas árvores. A cidade acabou de sair de uma crise, a cidade acabou de dar um show de fim do mundo, com esses rios todos enterrados e com essas explosões das águas. Isso está ligado ao fim do mundo e esse parque é o oposto disso. É um grande acontecimento para São Paulo, mas para o mundo, porque ele está dentro dessa era contemporânea. Esse combate contra os estragos que têm sido feitos na natureza. Mas a felicidade disso ter aprovado, como ele foi aprovado e como vai ser o parque do Bexiga, vai se aflorar o rio Bexiga. Um projeto que é um indicativo para toda a cidade. É um projeto completamente ecológico, que é uma inspiração para essa cidade que foi, há dois dias atrás, foi inundada, uma chuvarada, anunciando exatamente aqui em São Paulo que o fim do mundo não é coisa de brincadeira. É para valer. E nós estamos em uma direção exatamente oposta. Nós estamos em uma direção à preservação da natureza, à sagração da natureza. A nossa deusa natureza é que comanda o parque do Bexiga. E essa aprovação hoje, então, tem um sentido histórico internacional, mundial. Agora é muito importante uma mobilização forte para o sancionamento do prefeito Bruno Covas. E nós estamos juntos nessa. Essa coisa mais importante agora é uma grande campanha de mídia virtual e de presença, de mobilização social no poder da presença, para o nosso querido Bruno Covas sancionar o parque do Bexiga. Esse sonho que vem sendo cultivado há muito tempo e que a luta da oficina, que o oficina há 40 anos fica ali com uma raiz muito forte para sustentar, ele não é nem dessa geração, nem da minha, é de uma geração, ele é de um movimento realmente de que a vida continue, de que a gente pare de construir coisas que não podem mais ser construídas, que o cimento pare de imperar, que essa visão bandeirante, que aqui é um prédio dos bandeirantes, inclusive, tem uma frase imensa lá embaixo, que ela começa a voltar atrás, porque não tem mais como cimentar nada, não tem mais como pôr mármore em nada, é hora de parar de querer ter essas coisas acima e que a natureza, a água, a vida, o ser humano comece a ser mais importante. Tem uma coisa bonita na nossa descoberta desse atual projeto do parque do Bexiga, que é o protagonista desse movimento todo, que é o Rio do Bexiga. Até então a gente vinha só, não só, mas assim, pensando em construir um espaço cultural para aquele terreno, mas uns tempos para cá a gente descobriu que o Rio do Bexiga é o grande xamã, o grande ponta de lança desse projeto e nesse projeto a gente aflora ele, ele dá as nossas direções para construir ali não só um parque, mas um lugar que seja voltado para um programa cultural, um lugar que coloque aquele terreno, aquele terreno que tem toda uma geografia toda acidentada, porque o bairro do Bexiga é um bairro que tem uma heterografia muito maravilhosa, muito rica, e aquele terreno, ele coincide com esse cruzamento do Rio do Bexiga que atravessa essa geografia, então um espaço muito rico nesse sentido, para a gente experimentar um projeto piloto, para que esse lugar seja o parque do Rio Bexiga, como a gente está chamando, porque o Rio ele é o protagonista desse movimento, e para que seja um lugar que se coloque aquele terreno, aquela geografia e o bairro do Bexiga em cena. E o mundo. E o mundo. Não, inclusive nesse momento aquele terreno está sendo martirizado pelo Grupo Silvio Santos e pela Trevo, que alugou aquele espaço, sei lá por quanto tempo, está virando um lixão. Eles estão descartando essas lâmpadas, estão botando um monte de entulho ali, e aquele canteiro de obras ali, o lado dessa besta é teoricamente organizadinho, mas eles estão descartando muito material perigoso ali, logo em frente ao Teatro de Cina, exatamente ali na parte mais verde do terreno. Então eles estão martirizando esse lugar. Então eu espero que essa vitória hoje, ela dê uma outra direção, inclusive para essas pessoas, que nesse momento são os responsáveis, os proprietários, os locadores, e também eu acho que deveria ir alguém da prefeitura, da coisa de saúde, de dengue, porque ali está um foco de dengue, tem um monte de gaveta cheia d'água, eles estão fazendo um terrorismo lístico, está rolando uma guerra de lixo biológica naquele espaço, e é muito importante trazer isso para a luz também, porque a gente tem uma luta muito grande para o prefeito sancionar, mas ao mesmo tempo que está acontecendo aqui e agora, é muito urgente, e é preciso uma mobilização gigantesca, para enquanto não se decide como será a gestão, começa aquilo, tem uma intervenção imediata, em nome da natureza, e da saúde pública, e da humana, e dos bichos e das plantas. O grande problema em São Paulo é a impermeabilidade do solo, não vai adiantar fingir que não é isso, e o Parque do Bixiga é para permeabilizar o solo, é para arar a terra, é para respirar a vida. E tem um movimento rolando que está online, que é um abaixo-assinado de entidades, instituições, todo mundo, sociedade civil, quem se sentir chamado para formar um coro em defesa e apoio do Parque do Bixiga, ele está online, a gente vai entregar esse documento, que já está com mais de 100 assinaturas, para o prefeito, com uma forma de, sei lá, mais de 300 agora, porque está, assim, numa velocidade estonteante, nossos apoios, a gente vai entregar ele para o prefeito, para que o prefeito entenda que, assim, é um apoio para além, cultura, é da cultura, é dos movimentos sociais, de luta pela terra, é dos indígenas, é, Caseto Pinambá assina esse documento, o Krenak vai assinar esse documento, é um documento e é um apoio que extrapola, inclusive, a cidade de São Paulo. Fernanda Montenegro apoia. É uma luta do teatro, é uma luta do circo, é uma luta do cinema, e é uma luta pela terra, da terra, da vida, exatamente, é uma luta nossa com a terra. Legenda Adriana Zanotto